A grava-se já está a fazer. 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 Cai a noite sobre a vida Só escuro no coração Há tanta gente vencida pelas ruas sem guarida, perdida na escuridão Há tanta gente vencida pelas ruas sem guarida, perdida na escuridão E na escuridão profunda, vagueia o nosso sentido Mas quando o afeto do inunda, a vida que é tão fecunda, há lugar aos vencidos Mas quando o afeto do inunda, a vida que é tão fecunda, há lugar aos vencidos Cobre-te por hoje coração, num frio bem de alegria Rasgando a noite do clarão, faz brilhar na imensidade Forte luz de fantasia Rasgando a noite do clarão, faz brilhar na imensidade Forte luz de fantasia E quando a fé dissipar, desta vida à noite escura Pode um homem caminhar, levando consigo a paz, esperança na vida futura Pode um homem caminhar, levando consigo a paz, esperança na vida futura Uma cells de fantasia Somente com a comida Estamos com o homem K buildings que precisamos de Naboo Toca em assumura Uma young maneira muito Um abbiamo a pensar que não se fixe O homem direlli Notible Umaably cumprita Uma mulher